Sabe o que significa trabalhar pra mim? Trabalhar pra mim significa acordar muito cedo, ir pra empresa, entregar tudo o que eu tenho que entregar, fazer o máximo de coisa no menor espaço de tempo. Trabalhar é muito duro. Fala, líder. Seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza e mais uma sacada de liderança. E o vídeo de hoje, líder, é simplesmente pra trazer presença pra você pra um aspecto. O que significa trabalhar pra você? Pra mim, como eu descrevi num vídeo agora há pouco, no começo desse vídeo, realmente trabalhar significa trabalhar muito duro. Acordar cedo, estar presente no escritório ou estar presente nas empresas que eu presto serviço, chegar no horário, entregar o máximo de resultado possível, entregar um pouco a mais. E pra você, o que significa trabalho? Escreve pra mim aqui na descrição do vídeo o que significa trabalho pra você, líder 360. Por que é importante eu ter entendimento do que significa trabalho? Porque pode ser que você trabalhe com outras gerações. Pode ser que você trabalhe com um baby boomer, que nasceu aí nos meados de 46 até 54, mais ou menos. E pra ele, trabalho é algo bem semelhante do que eu acabei de descrever. Tem que ser muito duro, não tem que medir esforços. Você põe em risco, muitas vezes, a própria saúde. Você pode perguntar pra um baby boomer quantas vezes ele suportou dores, superou dores, superou doença pra trabalhar. Se você estiver trabalhando com geração X, que é um cara que nasceu mais ou menos aí de 62 em diante, 70 aí, 75, ele vai ter uma interpretação que trabalho também é muito duro e ele precisa estudar muito. Se você vai falar com geração Y, nascido em 94, já nasceu com a tecnologia, ele vai ter um outro entendimento sobre trabalho. Trabalho não precisa ser tão duro assim. Eu posso ter coisas autogerenciáveis. E você, como líder, vai ter que lidar com essas gerações. E mais, se você pegar aí um nascido em 2000 e em diante, que já é uma geração high-tech, muito tecnológica, ele vai te questionar pra caramba. E aí, líder, você vai ter que estar presente pros questionamentos dessas gerações. Você conhece situações assim? Coloca aqui embaixo na descrição desse vídeo o que você tem feito pra lidar com as diferentes gerações. Por que é importante você compartilhar aqui? Porque é justamente pelo fato de contribuir com outras pessoas. O que eu faço pra trabalhar com outras gerações? O que eu faço de diferente que as pessoas às vezes me perguntam? Entende, ouve, fica presente pra ouvir um pouco a sua equipe. Quando você escuta o que é trabalho pra cada um, você consegue delegar de uma forma mais efetiva. Na hora das cobranças, na hora de fazer follow-up, na hora de exigir resultado realmente, você vai saber lidar com as diferentes gerações. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Manda pra mim aqui a sua pergunta. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o meu e-mail. Pra quê? Pra que se você tiver alguma dúvida e não quer se expor aqui, pode me mandar um e-mail. Fazendo isso, eu consigo te dar um retorno rápido, gravar um vídeo e resolver, às vezes, o questionamento de várias pessoas. Seja bem-vindo ao mundo das diferentes gerações, onde você vai ter que liderar todos eles e ter o melhor resultado, levá-los ao melhor resultado possível. Obrigado por você estar aqui. Vai lá no Facebook e vai lá ver vídeo 144. Curte, compartilha, marca outras pessoas que você conhece, que vai ser importante esse vídeo. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.